Estamos aqui na nossa terceira rodada, Manu Capiva. Eles já chegaram aí. Vamos colocar aquela cartinha marota aqui, né? O Escolhendo 36 Jogos já revelou o Iorion. Mano, não é essa? Como é que eles vão nos apresentar neste momento? O bannerzinho tá gostosinho de jogar, né, mano? Tá, mano. Vou ser sincero, viu? Eu tenho gostado, viu, cara? Tenho achado bem bacana. E você vai... É a planície de Magic mesmo, hein? É a planície das planícies mesmo, né? Bom, o Jamal a gente já viu que ele tá jogando de Angels, né? Vamos ver. Company Angels? Company Angels. Angels acompanhados? Exatamente. E o Escolhendo 36 Jogos está de Iorion, né? É um Esper Iorion, pelo jeito. Esse Esperzinho aí tem bastante recurso, né, Manu? Uhum. Começou a cair os Anjos, né? Vamos ver. Chama nos Anjinhos. Chama nos Anjos. Esse Vampirinho vai ser da hora, mano. Pô, é bacana mesmo. Se chegar no começo, ele é um 2-1. Que bate, tipo, tranquilo. Tem Life Link. É, ele é Minace e Life Link, mano. Se for pro fim do jogo, ele já entra fazendo umas brincadeiras. Tá trazendo uma criatura de volta, cara. É muito forte. Traz uns bichão pro jogo. Bateu o 2, ganhou o 2. Ele já colocou um 3-3, Life Link Death Toad. Ele já tá pronto pra bloquear. Qualquer coisa que acontecer... Cara, é que ele não voa, né? Então, contra os Anjos aí, pode sofrer um bufado. Não pode bloquear, meu amigo. É, porque vai voar, né? Não, é... Eu tô falando... Ele tentou bloquear o Minace, meu. É que assim, eu vou te dar uma dica do Mol, capiva. Sempre tenta. Sempre tenta, vai que acontece. Vai que o Mol fala assim... Ixi, errei. Agora vai, eu vou deixar dessa vez. Na dúvida, ele tenta bloquear. Anjinho Pauper jogando Pioneer. É... Um, dois, quatro, Flies. Vai bater? Vai bater. Pra cima, filho. Poucas. Cara, mas assim... Tá batendo 2. Ele tá levando 5 e eu escolhendo 36 jogos curando 5. É uma conta que não bate, né? É. Tipo isso. E outro... E outro 3, 3. Death Touch e Life Link, né? E legal essa carta também. 3 Manas... Cara, podia ser Pauper, né? É, acho que é meio forte pra Pauper. 3 Manas, você escolhe... Entre 3 habilidades, você escolhe 2, né? Menace, Death Touch e Life Link. Ia ser brava. Ia ser brava. E aí, amigo índios? Não vai fazer a Company? Não vai fazer a Company. Outra Valkyria. Tá, mas é que não é essa a Valkyria boladona, né? Essa não é a brava. Essa é mais ou menos. Essa é legal? Essa é legal. Mas essa é a irmã mais nova, né? Tranquilinha. Essa é a irmã mais nova. Essa não faz muita coisa. E só fez uma ali. Bateu mais 3. Tipo, essa conta continua não fechando, capida. Não tô entendendo também qual que é o sentido desse ataque. Porque ele já podia ter dado um double block e matado o bicho, né? Em perder nenhum. Foguete, vou passar uma lista Pioneer pra você me emprestar pra eu jogar também? Demorou, mano. Demorou. Vamos sim, quero. Quanto mais pessoas, melhor. Chabruski, chabruski? É. 9 a 27. Vamos ver se ele vai manter o ataque. É. Até que é hora que ele vai ficar batendo, né, capida? Vai companhear. Agora é a hora, hein? Atacar e companhear. Eu já coloco ali e botar a volta pra ir junto. Vai botar a volta. Eu escolho você. Opa, chegou, capiva. Companheira. Por que você tá treinado essa companheirinha? Pô, nesse deck normalmente ela costuma ser bem boa. Vamos ver. Ih, o véio. Dois véio? Fraca, hein? Nossa, meu Deus. O véio da lanterna e o bispo. É o churometa. Não valeu não essa companheirinha. E aí? Vai continuar atacando? Como é que é o processo? Podia ter umas mainland no pauper, né, mano? Não tem nenhuma mainland boa no pauper, mano. Não, podia não. Não? Você não gosta de mainland, não? Não. Deixa o pauper com as land que tem já. O mainland é mó legal, cara. Você é louco. Podia liberar aquela tretop village lá, mano. Na verdinha, mano. Ia ser muito massa nos agrar, mano. Agora matou a Valkyrie, que tá mais chata. Tá batendo bastante, né? Ele pôs um clock alto, né, mano? E ganha muita vida. Sim. Elisabete. Elisabete. Tem uma prima minha que se chama Elisabete. Pô, e essa arte é bonitona, né? O patarinho da cabeça dela. Pô, com essa arte aí, mano. Ela é uma carta boa. Tome-lhe seis, life limp, death toll. A gente quer trocar uns anjos? Vambora. 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 É muita vida. Oito de vida. Bom, tu tá precisando da outra Valkyrie aqui, né? É, tu tá precisando fazer uma company boa, né? Uhum. Contra o Jamal. Ele fez uma company que ele pulou de seis de vida pra vinte e dois. Aí eu concedi. Ó, faltou uma mana branca e a outra Valkyrie. Junto com esse resplandecente aqui. Essa carta é muito boa, mano. Vai dar um counter? Removou no bispo. Acho que dá um counter, mano. É, removou no bispo. Castou com o Megação a Magic. Dá um counter. É, sabia que ia matar o bispo. Porque se esse anjo ganha vida, né? Cinco de vida, ele cria um anjo 4x4. Já cria um, já. É. E aí desbunda tudo, né, Capilo? Já caí aí. Festa na floresta. Uhum. Aí posso botar a Valkyrie pra cima. Não. Comprar uma. Marcador e um de vida. Ele teria ganhado quatro e um cinco. Ele teria ganhado cinco de vida, hein? Teria criado um anjo. Nossa, aí criava um anjo, ganhava mais quatro de vida. Colocava mais marcador. Aí já começa a desmandar o caldo. Uhum. Ia dar ruim, ia virar bagunça. Ia dar, ia bagunçar todo. Ia bagunçar o Ferfell. Vai, véio. Qual véio? Será que o véio vai atacar? Vai, 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 vai. Não quer saber, Fih. E é pra frente. Cara, essa Izahat é bem bacana, né, mano? Braba. Cara, você toda vez que ela ataca, você pode voltar uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Com custo X. A toa. Tipo assim, a toa. A toa. Sei lá. Sobromana. Igual aqui. Sobromana. Ele traz mais uma de volta. Tipo, não tem, não toma dano, não acontece. A única coisa que, tipo, exila a criatura. Mas beleza, velho. Ela tá exilada, mas tá em jogo? É, você conseguiu castar ela de novo. Como assim? Como é que é? Essa conta também não fecha, né? O bicho tá exilado, tá em jogo. Não, mas se ela morrer, você exila, né? É. Esse Lunar, que é meio estranho nesse deck. É, mano, Thiago. Eu não curto muito ele no Anjos, não. Eu acho que não é necessário. Não, porque ele, quando ele retorna, ele é um espírito, né? Então, ele nem é anjo. Então, esse 1 de vida que ele ganha das criaturas que entram, eu acho que não tem muita necessidade. A Valkyrie e o outro clérigozinho lá é bem melhor, né? Ah, sim. É o Bispo e a Valkyrie, né? Os reis de ganhar a vida desse deck aqui, cara. Duas pretas. Retornou a criatura. Não, castou mesmo. Achei que tava retornando alguma. Este... Pancadão. Cara, duas mana retornam tarde de criatura ao seu grave para o jogo. Tá. É o Exumar aí, né? O Exumarzinho. Agora não é possível que essa companhia não funcione. Agora vai ter uma Valkyrie, né? Não entendi. Metade do deck. Fala, mano, do Martinez. Tudo beleza, mano. E aí, Martinas? Tudo suave, meu truto. Pô, Capil, o Martinez meteu um atestado hoje, Capil. Meteu um atestado para não vir para... Meteu um atestado hoje. Aí, ó. Aí, acho que é a melhor coisa, né? Valkyria e Bispo. Aqui desandou, Capil. Três manas. Ah, ninguém ganha vida. Nossa, seria bem forte. Mas não, vai dar um menos cinco menos cinco. Matou a criatura certa, hein? Gente, para não fazer mais antes. É, nossa senhora. Dezoito de vida. Passou de oito para dezoito. Ganhou só dez só na companhia. E se tivesse o outro anjo, né? Que ele matou. Ia criar uma token. Ia ganhar mais oito. Mais oito. Mais nove de vida. Que ele ganharia quatro da Valkyria. Mais quatro do Clérigo. E mais um do Lunarquinho aqui. É. E os dois tem zero na mão, cara. É só o que comprar. É. É só o que comprar o que sabe. E aí? Quem vai comprar melhor? Vamos ver quem que vai comprar melhor aqui. Eu vou ser sincero. Eu continuaria batendo com os lifelinks da Ftoach aqui. Com certeza. Mas sem pensar. Ó. Ela bateu. Se ele quiser pagar duas, ele volta uma criatura, né? Olha isso. Uma máquina. Uhum. Uma máquina. Uma máquina. Tá aí o foguete, ou você tá aí? Tô aqui, tô só respondendo uma mensagem no Zap Tô vendo esse bloco aqui, cara 12 de vida contra 30 de vida Oi mãe, já te ligo aí que eu tô ocupado, tá? Vou ligar mãe, beijo Beijo pra mãe, a senhora é cativa É que eu fiz uns exames, eu falei os resultados pra ela Ela tá me churissando hoje o dia todo Como sempre, tudo cagado os exames, né? Eita, agora é só Valkyrie atrás de Valkyrie, hein Capiba Aí elas demoraram pra vir, estavam organizando ali uma entrada triunfal É E agora aconteceu, né pai? Já voltou pra 20 Já voltou pra 20 Vai bater até com o multavolt Ah, fica aqui Vai pra play Eita Tô com os dois Tô com os dois Caramba foguete, você não é a favor das Mainland no Pauper, mano? Não Não, sou sério Caramba De terreno no Pauper já tá bom com o que tem Porra, aquela Teletop ia ser mó boa, hein mano? Teletop ia ser uma máquina, aquele bicho 3-3 Poxa A outra Valkyrie não bateu por que, meu Deus Desse tamanho Ficou pra bloco, né? Ah, ele não morre, mano, no bloco 3-6-9-10-11-12-13 7 de vida ainda Nenhuma carta eu acho que dá 7 de vida ainda É, eu acho que se ele... Eu acho que talvez eu teria batido com uma 5-7 e ficado com uma 2-4 pra bloco É... Não entendi 2-4 bloca tudo que ele bate ali Será que ele quer dar um champ block? Ou duas Pra matar alguma coisa E volta o cão arrependido É, ele pode voltar toda hora, né? Agora ele pode voltar O bloquinho ali com o Fly, né? Criaturinha com o Voar Deixou ali um bloco pra trás Tá ganhando 3 Tá ganhando 4 7 de vida Mesmo que ele perca criaturas, né? Vamos ver como que ele vai bloquear aqui Ah, tem Menense Então precisa de duas pra blocar Mas... Cara, esse é o bloco mais ruim Eu teria bloqueado essa... 3-3 aí, né mano? Que volta as criaturas Fica voltando, né? Ela tem Death Toach Mas resolve logo ela e pronto Também faria alguma coisa do tipo Porque não adianta Ele vai ficar perdendo bicho Voltando bicho Perdendo bicho Não vai acabar tão cedo É, tá estranho, Vinicius Santos Tá complexo Só que o Jamal comprou terreno, né? E essa compra de terreno dele foi ruim 3... 3 Mutavolt pra Play 3 Mutavolt pra Play Pokebola vai 3 Mutavolt É... 3 Mutavolt Será que vai querer trocar ali nas criaturas? Eu acho que esse monte de Mutavolt aí então Em vez dele bater com o Mutavolt Talvez ele pudesse esperar pra block isso sim É, né? Troca a criatura de 3-3 Troca aquelas 3-3 ali por... Por terrenos Mas tem terrenos Vai bater só as Mutavolt? Não tô entendendo mais nada Vai ter que deixar tudo pra block o resto Mas bater 6 ele já ganha 6 ali Só nos bichinhos É, então Ele tem 1, 2... Ele ganha 7, né? E se ele comprar uma remoção Alguma coisa assim também Nossa, aí o block fica estranho Como criatura Death Touch é chato, né? É, mano Que bagulinho chato o Death Touch, mano Que bagulinho chato o Death Touch, mano Tem um vampiro que era muito louco Ele era Death Touch Death Touch Lifelink, ou... Nightmare Aí você colocava o bagulho dele Pra ele ficar iniciativo aí Death Touch, mano Aí é top Opa Opa Gerou mais uma criaturinha Tá matando Ficou um Life Link, né? Capiva Quem faz as contas é o bloqueador, Capiva É sempre Quem bloqueia é que se vira Uhum Vamos ver como que tá esses blocks aqui Tá trocando ali Tá tomando 6... 7 e 8 Tá indo a 1 de vida, tá? Trocou Trocou E... E... Bloqueia pra lá, bloqueia pra cá Não sei se vou ou se fico Não sei se fico ou se vou Só sei se eu for eu não fico 2 de vida Duas de vida e não sobrou quase ninguém aqui, hein? Até nem lembra dessa época, né, Foguete? Eu lembro sim. Que programa que era esse mesmo? Júlio Santos, Fê, roda-roda. Do baú da Felicidade. É do... Era aquela das portas lá, que abria três portas, não era? É, aí... Porta da Esperança, Fê, eu lembro sim. Não, Porta da Esperança é outra, mano. Ah, Porta da Esperança é outra, né? Era a Porta da Esperança, era do... Era lá no... Como é que se chamava? Era no Silvio Santos também. Era também? Era. A Porta da Esperança não era do Serginho Malanda? Não, era a Porta da Esperança. Era o Desesperada. Era da hora também, a Porta da Esperança era isso mesmo. Aí o cara colocava um prêmio, aí tinha um bagulho, aí as pessoas escolhiam, aí faziam musiquinha. O Silvio Santos é um mito. Bateu. Não bateu, né? Não pode. O que bateu tá ruim, né, velho? É uma company. Não tem carta na mão. Não, zero na mão. Contra duas. Não é nem o cara dá uma blechada. A blechada quer dizer, dá uma blechada. Não, uma blechada. Não, não é nem o cara. Não, não é nem o cara. Não, não. Não, não. E aí? Se o Escolher não tem 16, ali tem menos, então ele tem que bloquear com duas. eu atacava com tudo ali também tem menos eu acho que eu também bateria com tudo e o Jamal que se vire a questão é que vai ter uns mutavalt da vida, né mas se o Jamal, inclusive se o Scolano 36 tiver uma removal na hora que ele der o bloco duplo ele ainda mata uma e sobrar outra alguma coisa dessa linha fica bem bom uma criaturona 6 barra 8 para a dona só esperando, né só de só de quebradinha não dou conta de jogar com deck sem remoção não? pô, mas o o deck de anjos tem remoção, né tem os skyclaves tem os buracos, tem umas removals um negocinho ali umas maracutaia é a 3-3 tem Death Toad e aí tá ele tem Menense desbloquear com duas doce 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 não entra não é tá difícil esse bloco, hein é um Menense que não tá trocando as criaturas tá morrendo das duas tá, esse primeiro bloco tá bem horrível esse outro bloco tá horrível também que também tá morrendo e não tá trocando e ali tá só ele tá trocando capiva um de vida e uma board limpa do lado dos anjos mutavalt não ativou mutavalt é GG é ah verdade esqueceu de ativar os mutavalt é tinha que subir os mutavalt pra blocar os outros dois ali, ó é que o mutavalt tinha que ser ativo, né na fase de bloco de ataque é senão ele não pode ativar não pode ativar na fase de bloco esse cachorrão maluca eu já joguei com esse cachorro em algum lugar cachorro de três cabeças Vigilância Menense e Life Link e as caras de criaturas do seu cemitério não podem entrar no campo de batalha ah, é legal eles não podem encastar mexer você não pode mexer no teu cemitério basicamente é isso é e 1 a 0 1 a 0 e um tem 9 minutos e o outro tem 14 esse jogo aqui nossa é verdade parece que a gente tá nesse jogo que faz uns 3 dias também, né mas é no tempo nós estamos aqui nesse esse jogo faz uns 3 dias já também que é o jogo que não acaba 3 dias e 3 noites se você tivesse um cachorro de 3 cabeças assim ia ser da hora o que você acha aqui, mano? fora pra quem, mano? pô, ia ser legal pra um cachorro desse pô, ia ser legal pra um cachorro desse maluco ia ser maneiro, pô ia ser maneiro, pô vamos lá vai que eles estão sideando aí, né? nossa, mano eu tô num romance com aquelas gates lá, véi tô tentando inventar uns 25 decks com gates, mano cara, eu joguei ontem com uns 5 colors gates, meu amigo faz tudo, né? faz tudo e tem gates eu pensei em usar ele com assim, o Hannah, mano é, maneiro também o Hannah, o... eu vi uma lista de boggles com os gates faz todo sentido pra mim entendeu? porque tipo, o problema pra mim é que fica um pouquinho lento, né? mas é bom que você não trava a Lend, né, mano? porque você vai ter duas vai ter oito Lends que geram as duas cores, né, mano? que o boggles, às vezes, dá uma... são oito Lends que geram as duas cores e quantas Lends que vai dar mais x, mais x? quatro só quatro? então nisso já são doze já são doze Lends aí mas a outra entra em pé, né, pai? a que dá x, entra em pé entra em pé, mas ela já era em color, né? ah, mas serve pra pagar más que lá umzinho é, pra alguma outra coisa umzinho da Silvana é... então a ideia é legal tipo, o pessoal colocou no deck de infect, mano eu fiz isso aí, eu fiz isso aí eu fiz essa maldade bispo, menos quatro, menos quatro tchau cara, eu nem sabia que existia essa carta cara, ela é bem bacana as cartas que jogam dos formatos você não joga Pauper, né, mano? não, não joga engraçado isso, né? o Pauper, ele tem um power level alto, mano com algumas coisas e com outras coisas não não porque tipo, menos quatro, menos quatro o que que é melhor? dá um cast down, né, mano? melhor um cast down não é duas pretas e já resolve logo, né? é é, mas tá ficando cada vez, né? um clarezinhozinho que se pagou e o Jô Soares, você lembra foguete do Jô Soares? quando tinha o Jô nos e-mails no SBT ainda? lembro é era da hora Carlos Maurício foguete manda um beijo para pra mãe do Nessim aí minha tia curte assistir como que ela chama? que da hora um beijo pra senhora pra senhora Nessim? eu não sei como que ela é o nome dela um beijo, tia Nessim tia Nessim, um beijo faz uns bolinho de chuva pra nós nossa, bolinho de chuva tem que aproveitar, Capilho tá chovendo dá pra pegar a água da chuva é pra fazer os bolinhos já faz com o bolinho da chuva é bolinho de arroz você não faz com arroz? é bolinho de chuva é só quando tem água da chuva água da chuva baixo justo nossa, bolinho de chuva é bom nossa, não sei pegando água na boca aqui saudade com o beijo uma canelinha e um açúcar por cima como diz o menino lá minha boca aqui virou um corvo já vou querer vou ter querer e dale anjos, dale anjos é, mas tem um arcon aqui que não é anjos não, Capilho tem até um anjo montado nele aí mas ele não é anjo ele é chato esse bicho, né? não deixa fazer mais de uma spell ah, mas é, o Jamal veio com novidades, cara veio com novidades veio com o time formado de uma forma diferente jogou na retrank fala nisso, deixa eu ver como tá meu Corinthians rapidinho tá 0-1, viu? Só pra te informar tô escutando fogos tô escutando fogos ah, pelo amor de Deus, mano Flavio já fez um bolinho de chuva por que que bolinho de chuva é só uma vez por mês? e só pra dizer que hoje não teremos bandit 4-0 e ter esse tal de Flavio Twix é brabo demais o Rasteiro não veio veio, mas perdeu agora, né? o Rasteiro geralmente ganha, hein? é, então e o nosso amigo Flavio ainda mandou lá no grupo, né? pra quem você mandou lá pra parar de ter medo do bandit, mano? pra resolver o bandit, né? parou de chorar aí, João Neto tá vendo, João Neto? ó essa é pra você essa vitória aí esse meu Corinthians aí, mano por causa da diabetes você sabe né Capiba que que diabetes na verdade, elas são as dançarinas do diabo, né? Não é a doença, não? Não, pô. São dançarinas do diabo. Quando tinha o pano, quando tinha as paniquete, as diabetes são as dançarinas do diabo, pô. Eu pensei que era a diabetes. Diabete? Diabete. Diabete é bom também. Eita, o livro. Pô, pra que não vai perder mais? Mutavolt no livro? Ou ele vai tomar uma removal na mutavolt? Vai dar counter? Ué, mas matou a criatura errada, né? Oxi! Quantas manas ele tem que pagar pra jogar na mutavolt? Ele tem que pagar uma na mutavolt e mais três brancas, né? Ah, tá. Já dá pra fazer, já, na volta. É, na volta já consegue fazer. Não! Pega demais! Mas essa remoção aí, ela é pra dar a sedada no mutavolt, né? Ah, ele deve ter mais remoção, né? É verdade, é verdade. Essas daí são as diabetes. Ah, diabetes. Boa também. Diabete, faz um bolo de canela com banana pra nós, vai. Bolinha de banana. Mori, você não passou o nome da tia aí pra gente, pô. Bolinha de banana é bom também, hein? Hum! Nossa, minha mãe faz um muito bom, capir, viu? Bananinha caramelizada embaixo. Saudades. Mamã. Você é louco. Vou mandar uma mensagem pra minha mãe, embora dessa. Eu acabei de falar com a minha aí, tá vendo? Eu vou vir naquela. Oi, mãe, tudo bem? Tá tudo tranquilo aí? Então, faz um bolo de banana. Bolinha de banana pro seu filho preferido. Eita! Eita! Ó, a gente foi uma porta de banana, hein? Tirou uma. Pronto, já plantei, capir. Já plantou a sementinha? Já. Agora é só esperar. É terrível também, viu? Aí, capir, eu faço aquela chantagem, ó. Se você fizer a torta de banana, eu levo a Alice aí pra fazer uma visita. Olha! Usa a criança ainda pra conseguir. Ela já tem que servir pra alguma coisa, né, mano? Já dá tudo isso de trabalho, né? Pô, cadê as criaturas aqui desse BW? Abre remoções aqui, né? Você não entende, não, o que tá acontecendo. Tô perdido. Tá bom, tipo, vai. Caiu um anjo em jogo, né, mano? Pero Angels! É. E a partir de agora... Aquela company no passe... Vamos ver se a company vem das boas. Mano, é assim, deck que vai company. Se não fez criatura no turno, é porque tem company no passe. Não é, não? Não tem erro. É o justo. É, não foi uma company assim, mas tá, ele tem ali um cloquezinho, né? Tô querendo o passe. Duas criaturas aí pro amiguinho. Ixi! Errou! Ativou o Mutavalt já virado. Ele mesmo se ativou. Acho que foi Miss Clique do mall, cara. Caramba, não entendi nada agora. Deve ter sido Miss Clique mesmo. Uhum. Porque se eu tivesse deixado as lentes em pele, ia tentar fazer o bagulho ali, né? Jogar o... Aquele... O livro no Mutavalt. Porque assim, ó. O Escolhendo 36 jogos tem 7 na mão. Só pode ser remoção. Nossa senhora. Olha, entrar com... Ah! Muitas roupigas. Miss Clique, não. É porque a Giada, ela dá marcadores igual ao número de anjos, mano. Então, essa Valkyria entrou com 3 anjos. Vai pensar no Telegal de Chapéu. E agora, essa próxima Valkyria, ela vai também entrar com mais... Ela ia entrar com 4, né? Ela vai entrar com mais 3. Mas é uma coisa que ele podia ter feito. Era ativado o Mutavalt. Batido. E depois ter feito... Pagado ele pra... Não, ele não ia adiantar. É, eu boiei aqui. Mas, ó. A Play tá forte agora, Capi. Eu não sei se vai ter tempo. Mas que a Play tá boa. É, vamos ver se vai dar, né? Porque... Tem que ganhar duas, né? Uhum. Aí, ó. Esse aí é bravo também. Ó, minha mãe tá... Minha mãe tá gravando um áudio. Hum. Minha mãe não usa celular, você acredita, mano? Não usa. No século XXI, ela não usa. Não, eu não te liga. No fixo? No fixo. Tem fixo na casa dela. Quer acreditar? Essa é uma antiga mesmo. A minha mãe odeia celular, mano. Ela foi viver a minha vida até aqui sem celular. Não vai ser agora que eu vou comprar uma merda dessa aí, não. Pô, mãe. A parte boa, Capi, vai que ela não te manda corrente. Não tem bom dia com estrelinhas e brilhos. É. Essa é a parte boa. E aí, vai vir a remoção. No remotions. Ah, tem que ter, né, pai? Poxa. Tentou colocar o marcador, tomou a remoção, né? Não, eu acho, eu acho que, será que ele tá aqui, tá letal, né? Voando aqui, pô. O jogo acabou. Entrou com um monte de marcador. Ganhou o vivo. Acabou na rua. E aí, só as Valkyrie, as Valkyrie que tão batendo nove cada uma. Eu acho que acabou. É, Capi, nós vamos pra um G3, aonde o Jamal tem três minutos. Difícil, viu, mano? E o oponente tem nove, oito e quinze. Ixi. É. Mas nada é impossível, né, gente? Não. O deck de anjos é um deck bem agressivo, cara. Se ele curvar bem... Se ele curvar bem... Bate e bate, né? Nossa. O ideal seria você fazer o Lunarca na 1, que é o drop 1. A Giada na 2. Aí você faz uma Valkyrie na 3. Você dá pra fazer dois anjos na 3. De fecha de compra, né? Dá pra fazer dois anjos na 3. E, tipo, bater forte. A partir da 4, 5, bater forte pra caramba. Bate com aquela força, Fih. Você é louco. Três minutos de vida é foda. Três minutos de vida é conflito. Tipo, cada trigger, cada situação aqui é muito importante, né? Exatamente. Tem que... O seis tem que tá atinindo. É, tipo, no turno do oponente, igual agora, que ele tá com a mana tapada, é seis e vaza, sabe? Ó, não deu seis, ó. Perdeu mais dois segundinhos ali. Terreno. Giada na 2. Não, buraco. Buraco. Tá, tirou a criatura. E passou. É que, tipo, talvez ele tenha drop 3, né? Mas é que isso não é a play que ganha, né, Capilo? É, não é a play que ganha em 3 minutos. Pode até ganhar em 5 ou 6, mas em 3... Tem que fazer o outro bichinho lá. É, criatura e criatura e criatura e criatura, né? Criatura de novo. Vamos ver se vem um angel aí de 3 manas. Ai, que mãozinha que ele equipou também, hein? Não, um bispo de duas. O Ioro nesse deck é só pra ter 80 cartas? Pode ser, mano. E você consegue ter mais removals, né, capifa? E se uma hora acontecer de precisar usar, tem. Uhum. Você vai precisar usar a situação dele e voltar os bagulho, né? É. E também é um bichão. Uhum. Foi na mão de batalha aí que é de respeito, cara. Eu já quero a sua mão pra não perder nenhum segundo. Com certeza, com certeza. É o famoso aperto 6, né? E vai que vai. É. Esses triggers aqui, ó. Vai atrapalhar muito ele, por exemplo. Vai tomar uma remova antes. Tomar, né? Pra dar o ok e passar o tempo. Uhum. É, porque ganhar 3 de vida e tal. Essas coisas assim. Também ia dar uma boa atrapalhada. Ele já ganharia counter, né? Uhum. Mais uma? Mais uma valquíria. Ó, isso é bacana. Porque ela já tá 2, 3. Se ele fizer mais um ou dois anjos na volta, a porrada já vem grande. Bem importante. Ela já vem nervosa. Se não tomar 10 remoções, né? Passou? Passou quietinho? Será? Não vai bater, né? Passa uma das valquírias aí. Será que não? Acho que não. Respeitou as valquírias. Respeitou. Respeitou. Um minuto e vinte, capiva. Mais uma valquíria. Não, mas tomou a remova, né? Tem mais uma remova no Piner? Boa. Menos quatro. Menos quatro. Menos quatro. Essa é a play do Escolhendo 36 jogos que ganha o jogo, né, mano? Exatamente. Mata uma aqui. Mata uma aqui. Tchip bloqueia a outra. Um ali na caminhada. Cada trigger são uns três, cinco segundos que eu contei. Ah, por aí, viu? Ainda mais quando tem uns três triggers. Parece que tem um trava-língua. Três triggers tristes. O Escolhendo 36 jogos perdeu o Land Drop. Mas isso eu acho até que é bom pra ele. Significa mais remoções. Terreno. Cinquenta segundos. Quarenta segundos. Eu acho que ele desistiu. É, mano, Jamal. O tempo aí judiou, né, Capilo? O tempo passou e eu sofri calma. Olha a Valkyria. A Valkyriona. Dois marcadores. Talvez. Talvez se ele tivesse mais uns cinco minutos, esse jogo seria outro, né? Sei lá, hein? Ele tem muita coisa pra resolver, na verdade. Três manas. É, lá você vai mais uma. Mais uma Valkyria. O clockzinho tá sempre baixo. Tipo, turno seis. Sempre na moralzinha. É, o Escolhendo 36 jogos tem dezesseis de vida ainda, ó. Vai tirar toda essa vida nesse tempo aí. Ah, não. Vinte segundos não dá, não. Só passou e não fez o quarto terreno. Vai entender, né, Prato? Doze. Dez. Sete. Cinco. Dois. Um. Ele não perde mais, mas no tempo perde. Que coisa, né? É. E o Escolhendo 36 jogos vence a métrica, filha? Se for. Tchau. Dois. Dois. Obrigado.